Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br O vereador Alino Coelho usou a tribuna da Câmara Municipal para cobrar insistentemente da Prefeitura a regularização e pontualidade quanto aos pagamentos dos aportes financeiros principalmente aqueles que incidem em juros e multas quanto à dívida do município de Unaí com a Unaprev Segundo o vereador, a atual situação difere completamente da imposição legislativa haja visto que os pagamentos desses aportes e de outras guias patronais dos servidores realizados pela Prefeitura Municipal têm se realizado com constantes atrasos A Prefeitura Municipal de Unaí, segundo o vereador não vem cumprindo o que determina a Lei Complementar nº 22, barra 94 Eu vim aqui usar essa tribuna para passar para os novos vereadores em especial ao texto dessa casa que são servidores do município Nos deixa extremamente tristes e chocados como está sendo usado o dinheiro da Unaprev faz questão de maltecipar para vocês entenderem a real situação da Unaprev hoje se encontra com um débito de 3.255.117 reais Essa é a forma que se está fazendo com a nossa Unaprev Na Unaprev, esse dinheiro tem que ser rigorosamente depositado até o quinto dia útil de cada mês E nós podemos ver que isso não tem sido acontecido em nossa cidade Triste a realidade E os servidores preocupados Preocupados porque não sabem daqui a 10 anos, 15 anos Quem será da Unaprev? Podemos dizer que o aborto foi firmado para que todo mês se pagasse E realmente nós estamos vendo aí que em janeiro foram pagos uma parte fevereiro outra parte, março, abril e maio nem assentaram o aborto Aqui é patronal Aqui é patronal Nós podemos em janeiro e fevereiro Em janeiro e fevereiro pagou uma parte Março, abril e maio nada Mas ainda, dos servidores, aqueles de vocês sabem que são escoltados 11% Mês de maio não foi pago Totalizando esse valor Como que nós vamos ter uma Unaprev dessa? Qual o futuro que nós vamos ter com essas pessoas que de repente vão ser aposentados? Foi criado, foi instituído aqui, uma recomendação, um plano de privatização para o equacionamento do TES atuado Através do aporte financeiro, pedagogicamente, que autoriza a Prefeitura a fazer isso Criou esse estúdio, três anos, três anos que não foram feitos na régua da posição Isso tem que ser feito todo ano Nos deixa mais estranho ainda Porque a lei nos diz Até 30 dias de atraso A Prefeitura tem que pagar 5% de multa Após 30 dias, 10% de multa Compaixar de 1% ao mês Mais a atualização monetária com baixo do PCA Veja pra vocês ver, o prejuízo que o município está Os servidores estão concorrendo Não na prévia Não estão recebendo as mudas e os juros que merecia Que é direito E ainda está deixando de receber O dinheiro que tinha que estar aplicado Para daqui 10 anos, 15 anos Essas pessoas que estão contribuindo hoje com o município Possam estar aposentadas É triste que essa realidade Pega Pega todos Dos anos todos E vê que não se pagaram multa de juros nesses 3 anos E o mais grave é esse dos funcionários Que não foi pago mês passado Está lá O mês passado foi pago O patronal não pagou E o servidor também não pagou não O abote não tem sido pago Não tem sido feita a correção É dessa forma que nós achamos que Que deve administrar o dinheiro público do município Em especial o dinheiro dos servidores Peço aos novos colegas Que são servidores do município Que nos ajudem nessa batalha Porque não podemos deixar Que esse dinheiro seja feito Usado para a obra eleitoreira Dinheiro que deveria estar nos postos Ou na prévia Retendo juros Está sendo usado para a obra eleitoreira Mas nós já tomamos providência Vamos entrar no exterior E vamos pedir que a prefeitura Faça uma revaliação Desde 2013 Se realmente esses juros Essas juros Se não foram recolhidas O porquê no recolhimento delas Essa é a forma que nós estamos vendo Que está a ser feita administrativamente Prefeito Pode ter certeza Aquelas pessoas que ficam iludindo Que as coisas estão muito boas Que as coisas estão acontecendo Vai acontecer a mesma coisa no aluguel Não Não pensa que nós estamos aqui Nos calar diante disso Está vendo a forma que os aluguel vão fazer Queremos que todos os impostos Que devem só ter vindo para a pé Nós queremos que o prefeito Devolva o dinheiro ao município Você não precisa Não precisa Obrigado.